Foram anunciados na tarde de hoje os vencedores do segundo concurso de presépios e oratórios promovido pela Fundação Cultural de Varginha. A nossa equipe acompanhou. Pelo segundo ano consecutivo, a vencedora do concurso de presépios e oratórios foi a artesã Hermenegilda de Carvalho Médios. Os jurados conferiram ao presépio confeccionado por ela a nota de 48,5. A gente sempre espera um lugar melhor, né? E eu adoro fazer presépios, então cada dia que passa o oratório presépio para mim está em primeiro lugar. Trabalho muito com musgo, areia, as pedras semipreciosas que vêm de outro lugar para mim. Toquinhos, madeirinha, a juta, que eu gosto muito da juta e coisas da natureza. Então eu vou pegando, imaginando, aprimorando ali, vou colocando. E o sentido do presépio a gente já tem, né? Então a gente vai colocando aquilo que dá mais originalidade no presépio. Logo em seguida, apenas 0,5 pontos atrás, ficou Márcia Vitoriano. É a segunda vez que ela participa e ficou muito emocionada com o prêmio. Foi uma emoção, uma surpresa muito grande de ter participado e poder mostrar meu trabalho. Para mim foi muito criativo, gostoso. Eu gosto de mexer com tecido, fiz todas as minhas peças com o maior carinho, com tecido, para mostrar meu trabalho, tudo que eu gosto de fazer. Também com 0,5 pontos de diferença, ficou a arte feita por Rita de Cássia. Ela utilizou uma cabaça gigante para ser a base de seu presépio. Gostei muito porque eu fiz um preparo, não para ganhar, né? Mas para participar do concurso e era um sonho realizar esse presépio. A divulgação do segundo concurso de presépios e oratórios aconteceu no final da tarde desta sexta-feira. A iniciativa é da Fundação Cultural, por meio da Casa da Cultura. A Fundação Cultural tem como um dos seus objetivos mais expressivos a preservação e o resgate das heranças culturais, das tradições seculares do nosso povo, da nossa gente. A defesa e a preservação do patrimônio imaterial é de suma importância na política pública de cultura do governo do município de Vaginha. E nós tivemos a felicidade de termos um concurso de presépios de altíssimo nível, de altíssima qualidade. E aqueles pressupostos que nós levantamos, por exemplo, fidelidade ao tema, em segundo lugar, a utilização de materiais recicláveis, aqueles materiais recicláveis, fidelidade às origens da cultura barroca e, principalmente, o presépio e oratório que relembrasse aqueles presépios e oratórios das nossas famílias, das tradicionais famílias mineiras e das nossas casas, quando o recanto do presépio e do oratório era o local de encontro e de oração de toda a família. Então, esses critérios todos foram avaliados e nós tivemos, então, um concurso apertado. Os vencedores receberão a premiação no dia 17 de janeiro, junto com o encontro das folias de reis, que acontecerá no Corredor Cultural. 14 horas, missa solene na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, que será celebrada pelo padre Rafael e ele convidou o padre Jonas de Eloy Mendes, que viveu na Angola, que viveu na África e que trabalha com as congadas em Eloy Mendes para ajudá-lo, porque ele quer imprimir ao ritual da missa alguns componentes das folias de reis e das congadas para poder realmente fazer a missa uma coisa representativa. Terminada a missa, às 15 horas, eles virão em cortejo todas as folias até o Corredor Cultural. Serão recebidos pelo prefeito Antônio Silva, que é o anfitrião, e se apresentarão, pela sequência do torneio que foi efetuado, se apresentarão na tenda-palco que nós armamos no Corredor Cultural. É aquela tenda moderna de grandes eventos que acontecem, que ela tem condições de abrigar 400 pessoas e um palco moderno com a iluminação. As 18 folias se exibirão naquele local. E durante a exibição das folias, nos intervalos, nós distribuiremos os prêmios aos vencedores do concurso de presépio e oratórios, que serão, eles receberão os prêmios das mãos do senhor prefeito municipal. Então vai ser uma confraternização. A TV Princesa vai documentar a missa, o cortejo, a apresentação e produzir um DVD, que depois nós vamos reproduzir aí, numa firma especializada, 500 exemplares para distribuir nas bibliotecas municipais, para distribuir nos museus, para entregar as folias de reis, enfim, fazer uma distribuição para cumprir aquele objetivo, a preservação do nosso patrimônio cultural.